Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, isso aí boy ou boy, nós todos estávamos errados. A Epic não soltou prisão, a Epic não soltou lamaçal, não soltou nada, eles fizeram uma parceria com o Borderlands 3. Se liga só no vídeo que eles fizeram pra anunciar essa parceria. Eu tô vencendo esse negócio sozinho! Interessante o local, eles já estão aproveitando já a mecânica que eles fizeram na Cidade Torta e implementaram ali que a borda de todos os personagens fica um pouco diferente pra ficar meio que com a característica do próprio jogo. E claro, eles já mandaram a skin do jogo que tá aqui na loja e a gente vai usar ela no vídeo de hoje. Olha aí como é que tá a skin, bem legal a skin e vem com essa picareta meio louca aqui, barulho dela ó. O patch de hoje não só apresentou o tema do Borderlands, também como tiveram várias mudanças, tiveram mudanças no Bruto, tiveram mudanças no Fast, no Turbo Building, que é que você quando segura o mouse, tem um monte de coisinha. Eu recomendo que você dê uma olhada no patch note se você tiver curiosidade. Sim, as fendas voltaram, a fenda de ferro velho, aquela que joga o bicho, voltou, elas estavam desativadas há tipo dois dias eu acho. E lembrando também que com esse patch novo vieram uns desafios novos aqui, que é boas-vindas à Pandora, que é o local lá, aquela bolha nova. Se chama Pandora e você tem esse desafio aqui pra conseguir esse embrulho. Esse embrulho aqui também com a temática de Borderlands, que é esse contorno a ser sombreado meio diferente. Tá aqui os desafios que tem que ser feitos, já estão todos liberados, você já pode fazer tudo de uma vez. Fora isso, tem um item novo também, que é uma bolha maluca, que a gente vai falar a respeito disso no vídeo de amanhã. Eu vou tentar pegar essa bolha e usar ela numa partida e também fazer aquela demonstração que vocês gostam muito. Por agora, vamos cair em Pandora e ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá, time. De longe a gente já consegue ver... Mano, a bolha é uma santa bolha ali, viu? Caraca. Ah, mas é maior até do que a cidade, eu acho, do que a cidade torta. Bolha gigantesca. Dentro desse local a gente recupera escudo, tá? Acho que eu não falei agora no inicio do vídeo, eu esqueci. Vambora. A gente vai entrar na bolha, já vai recuperar escudo. Provavelmente vai ter um milhão de pessoas ali. Ué, será que vai... Eu vou manter aqui essa altura, eu não vou descer mais não. Caraca, vai vir muita gente, mano. Vai vir muita gente. Você tá maluco. Entramos. 2, 1... Começamos a encher o escudo. Olha a velocidade que a gente escuda. Caraca. Ok, 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 ok. Tá, 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 calma. O boneco fica falando, mano. Bizarro. Preciso de material, mano. Peído não, peído não. Ó, o cara já tá full, né? Ai, mira do ouro. Mira do ouro me castigando. Tem um item novo ali, mano. Vou pegar ele só amanhã. Ninguém tem material aqui, mano. O cara roubou meu kill, mano. Ninguém tem material, mano. É o caos. Eu não tô enxergando é nada. Pelo menos a vida. Aqui... O problema não é escudo aqui, não. Não, mas o escudo não é problema nenhum nesse local. Tá. Eu quero material, cara. Qualquer materialzinho que eu conseguir pegar, eu tô pegando. Olha o olho de cara, tá? Bom, se eu não for dar um dano absurdo nesse cara, pra atirar a vida... Não adianta. Vou precisar de um sniper. Porque o cara vai ficar dois segundos parado ali e ele enche a vida dele. É o escudo, pô. Então não tem muito porquê. Não. Isso aí também não é sniper. O slurp vale, hein? O slurp vale. Que é vida. Preciso de vida aqui. Que bandagem é mais precioso que escudo, se pá. Não enxergo nada. Opa, isso aqui não dá pra quebrar? Bizarro, hein, cara? Olha, eu joguei WoW ontem, né? Vocês sabem que lançou o WoW clássico e eu joguei, né? Joguei... Consegui jogar com o mamute. Vou jogar hoje também, em live. Se bobear, eu tô em live agora, jogando WoW. E... Eu acho que cagou comigo, mano. Eu não sei se vocês sabem como mudar a sensibilidade do mouse no WoW, cara. Eu botei no mínimo que tinha lá, mas a sensibilidade ainda continuou muito alta. Eu queria baixar mais ainda. Não sei como. E por que eu não peguei o jump pad do cara? Eu sou uma mula. Não, caraca. Isso aí me ferrou, mano. Me ferrou. WoW é WoW for craft, pra quem não sabe. Opa, tem alguém testando um item novo ali. Olha, ele tá testando. Até atirou, porque aquilo ali é uma barreira. Não deixa passar bala. Você tem que quebrar o núcleo ali dentro, pra poder sair. Tem 400 de vida. Deixa eu achar essa pessoa. Acho que eu veio de pra cá. Então a sensibilidade do WoW tava muito alta. E agora eu tô mexendo o mouse devagar. Tá uma bosta. Ah, o cara vai ficar full, mano. Ele mesmo usa o item e ele tenta atirar em mim pelo item? Como assim, cara? Não passa bala. Não passa nada. Ela fica. Não, ele tava um negocinho aqui. Não passa. Não adianta atirar. Entendi. Baús aqui totalmente diferente, mano. Vem com um goldzinho, que eu não sei pra que que serve. Tá fora a quest. É o slurp que eu deixei ali. Vambora. Bom, isso aqui é o paraíso do escudo, né, mano? Simplesmente é o paraíso. Pra quem quer escudo, é só ir ali. E tá feito. Beleza, sobrevivemos. A nossa primeira queda together no Borderlands. E agora a gente precisa só dar uma recuperada do material. E eu preciso jogar no mínimo umas 3 horas de Fortnite aqui pra ficar acostumado com essa sensibilidade. Mas como eu vou cagar a sensibilidade jogando o WoW de novo... Não tem porquê. Mas é o seguinte. Vem pra cá. Ai! Devolva-me, arma. Devolva-me. Devolva. Qual é o shot dele? O shot dele é igual a nossa, né? A cara acertou o tiro pra caramba, mano Vou levar isso aqui Bom, não dá nem pra gente voltar lá e pegar o nosso slurp, né, mano? Eu não tenho jump pad Entendi porque o cara não construiu mais Até combinou essa skin aqui, né? Com o nosso envelopamento Mano, é por isso que eu evito jogar muitos jogos, cara Sério mesmo Porque muitos jogos não tem um controle de sensibilidade bom, cara Ela fica muito alta O mínimo é muito alto Ah, não, por favor, mano E agora você enxerga o robô no mapa Ai, meu Deus Ó, o robô tá andando no mapa ali, ó Consegue ver ele andando Já consegue meio que evitar ele Já que você vai achando que o robô tá livre E morreu Eu só não confirmei Se o robô agora dá pra catar material, mano Mas eu acho que não Eu acho que não Caraca, imagina o competitivo, cara Vai todo mundo cair ali agora, assim, rápido Tudo bem que se todo mundo cair Ninguém vai querer cair Porque pode... A chance de morrer logo é grande Mas a arena Que a arena é basicamente uma partida normal O pessoal vai tudo ali pra dentro, mano Full shield Bom, eu gostaria de pegar Um drift board Que aí eu posso ficar encarando esse robô aí Drift board a gente sabe como é que é, né A gente causa nesse robô Cadê? Ele tá andando? Ele tá andando Ele tá lá pro lado de fora Ou eu posso pegar o meu próprio robô Queria uma R um pouquinho melhor, cara Vamos descer aqui Ver se a gente pega Eu tô achando estranho Que a gente não tá vendo mais ninguém Acho que todo mundo caiu ali Morreu todo mundo rápido Primeira safe tinha 20 pessoas Se bem que 20 pessoas é o padrão, né Mano Levou um daninho, hein Ele pegou o drift Atiramos na cautela Vamos bem Vamos drop Ó, tem um cara lindo que pegar o drop, ó Vamos pegar esse drop aqui Mas o cara vai ter um ângulo muito bom pra gente Quase a gente derrubou ele, cara Vai vacilando, meu querido Bom, a gente vai abrir esse drop aqui Ele vai saber que a gente tá aqui Ué, esse bazooka Eu não vou pegar a bazooka, não Não nesta É aqui? Não Deixa eu ver se tem mais nada aqui Não, AK Não vou pegar AK, não Porque a gente vai ficar meio que desfalcado aqui O cara deve ter um jump Pra sair lá de cima 18 segundos por ele sair Me dá um AK azul Tem uns Um negocinho ali Uns cura-cura Mano Caraca Sei lá, mano Sei lá o que fazer Eu nem quero pegar Da onde? Ué, tá em cima, mano Onde é que vai esse tiro? Putz, tem uma lama ali Eu não vi Eu juro que você... Ah, achei Ah, achei Ah, achei Ah, achei A trap dele tá do outro lado Ah, se eu pudesse parar de tomar tiro de todas as direções Seria interessante Seria interessante Ah, achei 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 eu tô mentindo de trás, mano caraca, mano, tá muito torto, cara tá muito torto pra construir, pelo amor de Deus tá louco a gente tem material, eu não sei onde foi parar a madeira dele só queria saber onde é que tá o outro cara eu acho que eu achei ele tá 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 Vamos lá. Ah, vou botar mais uma corinha aqui. Oh, yeah. Caraca, mano. O que foi isso? Ah, bugou ali até a nossa contagem de kill ali em cima. O que aconteceu? Subiu. Conseguimos pegar o bode... Mano, vocês não têm noção como tá difícil. Tá difícil. Não tô brincando, não tô zoando. Tá difícil. Tá bem difícil, mano. Caraca. Tá tipo... Sabe, o mouse tá... No OU, eu tava jogando assim, ó. Eu fazia isso e tava já uns 300... Então eu tava mexendo nada. Tava super devagar. Aqui no Fortnite eu mexo mais o mouse. A minha sensibilidade é alta. Eu uso 0,45... Não, 0,045. Eu acho que é isso. Com 1.600 de DPI. E é... Mano, não tá dando. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa nova zona ali. O que vocês acharam dela? Dando cura. Essa parceria da Epic junto com o Borderlands. Aí, completamos uma parte da quest. Essa parceria da Epic junto com o Borderlands. Tem skin pra vocês pegarem ali, embrulho, né? Envelopamento. Tem coisa maneira. Então eu quero saber o que vocês acham a respeito disso. Deixa aqui embaixo nos comentários. Amanhã a gente joga com um item novo às 10 horas da manhã. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrito no primeiro vídeo. E a gente se vê amanhã às 10 horas da manhã. Valeu. Valeu.